Gente do céu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Filha de Deus! Tá brindo mais do meio pra lá! Sai! Rua! O Paulo tá até perdendo o boné. Meus amigos, primeira viagem no caminhão, hein? Vamo lá, tô abastecendo a nave ali. Primeira viagem de Cascavel. De Cascavel, ó. Brunão, coloca pra nós, hein? Faz favor. De Palotina pra Campo Grande, hein? Uma segunda-feira gelada hoje. Meus amigos, se eu não me engano, esse cavalinho, coisa mais linda aí, ó. Se eu não me engano, ele tá pra vender, cara. Então ele tem vários caminhões pra vender. Top da Galáxia! E esse aqui também tá, ó. 2019, cara. Caminhão usado, tudo revisado. Aqui nós estamos despedindo da galera pra nós já ir. Ó como é que tá frio, galera. Tudo andando carangado. Aqui tá meu padrasto. Ali tá minha mãe, ó. Minha mãe veio trazer nós pra pegar o caminhão. Aqui, galera, nós já vamos indo pra entregar já. Olha, ó. O sorteio vai ser quarta-feira agora. Quarta-feira, galera. A gente vai saber quem vai ser o dono do conjunto aí. Quarta-feira. Então fiquem ligados. Tá abastecendo a nave ali, ó. Tá enchendo dois tanques, hein? Tem dois tanques, cara. O caminhão tá cheirosinho e limpinho. Vou ali no outro lado ali, então, fazer a entrega. Outra primeira, amanhã cedo. Tá aí, meus amigos. Deixa eu fazer um tour por fora do caminhão. Depois eu vou fazer um tour por dentro. Lembrando que por dentro eu ganhei toda a estofaria do Gedão. O Bruno vai colocar o Instagram deles aqui. Então eu vou tá indo em Santa Catarina semana que vem. Pra deixar o caminhão lá pra fazer a estofaria por dentro. Armário. Vai fazer. Deixar nos trinques. Cortina. Beleza? Então tá aí o caminhão do Paulo Landim. Vamos pôr as malas aqui dentro do baú. Bora, bora, bora. Bora. Ele tem porta lateral e novinha. Foi pintada a pintura agora. Zero bala pintura. Deixa eu só mostrar aqui dentro. Ó. Esse caminhão, galera. Quem ganhar ele e quiser ficar na rota, colocar umas malas nossas. Ele é de puxar tecido. Pode ver que tem pedacinho de pano aí, ó. Ele tá na linha de puxar tecido, galera. Uma linha muito boa, tá? Igual o Andrei falou. Acho que é Campino e São Paulo que ele falou aí. O ganhador, se quiser trabalhar, é só pegar e roxar o bambu. Vou mostrar pra vocês quanto que vai pra encher os dois tanques, hein? Tava zerado. Já encheu o tanque daqui e tá enchendo o outro tanque lá, ó. Caraca, até agora já foi 1.750 dólares. É reais, ó. Acostumado em dólar. Vou mostrar pra vocês quanto vai dar. Esse lindo caminhão. A nave. A nave. Olha aí. Tem emprego fichado pra quem ganhar o caminhão. Tem emprego se quiser trabalhar e não falta carga. Não fica na fila. Então o cara que ganhar o prêmio, ele já sai empregado. Carteira de motorista também, né, amor? Vou pagar a sua carteira se você não tem caminhão. Então, ó, você ganha o caminhão, vai ter a carteira, vai ter o emprego. Só roxar o bambu e ir atrás do prêmio. E se a pessoa não quiser o caminhão, amor? Se não quiser o caminhão, meus amigos, você pode vender, comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar uma casa na praia. Pode fazer o investimento que você quiser. Esse caminhão aqui é dinheiro na mão. O motor foi recém feito, tem nota fiscal. Fizemos inteiro, motor, transmissão, todo revisadinho. Teneu zero na frente. Você que vai participar, meus amigos, tem vários números premiados. Às vezes você compra pra comprar o caminhão e ganha um iPhone. Vai ter vários prêmios, mais de 20 prêmios. Então, bora lá participar. Boa sorte pra todo mundo. Aí, meus amigos, acabei de abastecer os dois tanques. Olha aqui quanto foi. Tava seco. Tinha um pouquinho ainda, na verdade. R$ 2.667,00 pra encher os dois tanques. Lembrando que nós vamos passar pra você que ganhar o caminhão, os dois tanques cheios. Então, bora lá. Polícia parou o Paulo, gente. Meu Deus, que medo. Mas é amigo. Eu fui... Você sabe onde é que eu fui policial? Eu saí aqui do CSBPM. A gente viu o senhor com o boné da Rotam, né? O cara pelo menos gosta de polícia. O coronel foi lá no encontrinho em Goiânia e me deu o boné. O coronel da Rotam lá. Que bacana. E eu fui aqui... Eu acho que foi em 90... De 90. De 90. 1990 a 93. Fui policial militar em Cascavel. Que legal. Olha só. Na época era o sargento... Vocês são boas. Na época era o sargento Lima, que era o instrutor. Aham. E daí eu saí. Eu era aposentado. Eu saí. Gente do céu. A polícia veio atrás de nós. Parou. E é amigo. Vamos. Vamos bater foto. Vamos bater foto. Eu vi a luzinha acesa. Eu falei pra Ana. Eu falei pra ela. Eu acho que não é pra mim. Se fosse pra nós, ia ligar o... Tum, 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 tum. Daí... A hora que passou, eu falei... Não era pra nós. Daí foi assim. Não. Falei que tem que abordar esse cabelo e ver se tá tudo certo. Ah, mas tá. Tá tudo certinho. É. Era do Maroso. Tava pintado o Maroso. Cara, eu tô tremendo aqui, ó. A gente faz e depois grava, entregando, sabe? Vem tudo... Tudo dentro da lei, tudo... Ele é o... O caminhão tá no nome da nossa empresa já. Daí da nossa empresa já vai direto pro... Pro ganhador. Vou comprar o nome então, daí você vai entregar ele pra mim. Opa! Não, beleza. Deixa eu fazer uma foto. Vem, amor. Vai, a foto, Bruno. O seu nome é? É Cabo Eriton. Cabo Eriton. E Almeida. E Almeida. Vai lá, Brunão. Capricha na foto! Lá a foto! Aí, galera. Vou gravar os meninos saindo aí. E vocês então, vocês fazem a patrulha rural que você falou? Patrulha rural. Nossa área tem Arroxa, Palotino e Maripá. Ah, vocês ficam indo, Volta. Como é que vocês ficam na... É, a gente vai na área rural mesmo. Estamos numa missão específica agora, mas normalmente a gente tá nas estradas rurais aí. Beleza. Eu vou gravar vocês saindo aí. Vai com Deus. Isso aí, galera. Paulão foi parado pela polícia do Brasil. Tu, 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 tu. Cara, eu vou falar pra vocês, galera. Ó, eu tô tremendo de satisfação, porque eu sempre falo bem da polícia militar. Eles falaram que quando viu eu não encontrei de Goiânia o boné da Rotam. Eles falaram, esse é da nossa filha. Opa! Olha o Hugo! Aí! Aí! Só encontrou os seguidores, galera. Esse menino aqui foi criado com meus filhos. Hein, Guga? E daí? Firme? Já vou te gravar aí, ó. Que saudade, hein? Como é que tá? Boona! Foi criado com meus filhos, né, Guga? É isso aí. Com Ju e Capole de mais pequenininho, ó. É isso aí. Como é que gritava ela na porta lá? Oi, Ju! Você viu quando a polícia parou? Eu vi, eu vi, eu pensei ali. Eu olhei a carreta de longe, vi o adesivo e falei, será, meu Deus, tá por aí? Não, daí a polícia ligou a luz e eu falei, não é pra nós, não é. Você parou, mas era seguidor, era seguidor. Era seguidor. Conheci vocês, parou pra trocar uma ideia. Tu, 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 tu. Pô, você tem que ir pra passear, vai lá passear. Temos, temos que ir lá, tem que ir lá. Amigo, que alegria. O Guga foi criar com meus filhos e vai voltar pra ir lá ver a polha. Vai lá, Guga. Né, Ana? Eu avisei a folha, o Guga tá indo aí, porque ela tá esperando nós ali na rotatória. Que satisfação, né, Ana? Gente, olha que gabião lindo! Gente, ó, não... Ele tá assim por dentro, vai ser transformado. Vai pôr cortina nova, banco, vai arrancar esse banco e jogar fora, pôr banco novo. Vai pôr armário lá, o gaveteiro que a Ana fala. Tá beleza, Nene? Aqui, vai pôr tapete novo. Olha o banco, já original, tudo cheio de regulagem. Toda a glória. Toda a glória, um abraço. O Gedão. Abraço, Gedão. Toda a glória. Obrigadão, Gedão. Estamos chegando semana que vem aí. O Guga, que o Paulo mostrou pra vocês... Deixa eu contar a história. A gente morou em Palotina, de 2005 a 2010. Foram cinco anos. Ele era nosso vizinho de terreno. Nós morávamos assim e ele morava assim. E ele estudava com a polha, na mesma sala da polha. E ele fez o retorno e vai lá encontrar a polha ali na frente. Porque eles são amiguinhos de infância. 7 anos, eles tinham 8 anos. Não, dos 5 anos da Poli até os 10. Olha aí. Eu lembro que eles eram a garraim. Eles eram muito amigos. O Ju também. O Guga é nosso amigo de infância, gente. Vamos ver, ó. Vamos mostrar pra vocês. A Poli falou que tava depois da rotatória esperando. Olha lá. Ali eles, ó. Ela estava com medo da polícia pegar não? Relaxou. Mãe do céu, por que a polícia parou vocês? Eu tô nervosa. Deixa eu... Ai, pera aí, gente. Olha ali eles. Passa ali, amor. Eu vou passar fozinando. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tchau, Guga. Uh. Tá. Vamos indo devagarinho. Ela alcança nós. É muito, o Guga é muito gente boa, né? É. Ô, gente. Pegar o documento e irá passear lá. Sim, ele é muito gente boa, gente. Um menino de ouro, de ouro, de ouro. Olha aí, meus amigos. Estamos passando aqui por... É... Terra roxa. Olha aí a carrocinha com o animal. Uh. 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 Paulandinha, é só alegria. É só alegria, meus amigos. Olha os caras todos te olhando. Eles estavam dando tal. É. Daqui pra frente vamos encontrar seguidores aí, meus amigos. A gente tá na divisa. A gente tá em Guaíra. E vamos passar a Polícia Federal e entra no Mato Grosso do Sul. Aí, aqui, nós estamos nesse exato momento aqui. Média de sete a dez quilômetros do Paraguaio. Então, essa região é uma região bem perigosa e a polícia bate bem doída em cima. Polícia Federal aqui, ó. Você que tá passando na TV aqui que tem caminhão com droga, caminhão roubado, moto roubada. Então, a galera passa devagarzinho e respeita a Federal. Uh. 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 Olha aí, meus amigos. Que coisa linda. Aqui é a divisa. Paraná desse lado, outro lado do Madrigo do Sul. Dê nos comentários. 90% que eu acho que é o rio Paraná esse Mas olha aí que Tobi A água tá suja porque choveu pra caramba Aqui a galera vem pescar de São Paulo Vem de toda a região pescar aqui Porque dá muito peixe aqui, né? Isso aí galera O nome dessa ponte é Ponte Ayrton Senna Se tiver aí, Brunão No Google aí Pega uma foto e coloca aqui Ponte Ayrton Senna Aqui é a entrada do Paraguai Deixa eu filmar pra vocês aqui Olha aí, tá vendo? Aqui é a entrada do Paraguai Esses caminhões, a maioria tem praca do Paraguai Ó, praca do Paraguai Olha aí, aqueles caminhões que estão ali dentro E carro pequeno, é tudo preso pela alfândega Que vem com coisa errada Olha aí que top, tá vendo? Ó, praca do Paraguai, tudo praca do Paraguai Olha aí Só que a maioria dos caminhoneiros, galera É brasileiro, viu? Então o Paraguai tá aqui, ó Exatamente 3 km Tá aí as lojas pra você fazer compra A galera fala que é o Paraguai de Guaíra, né? Porque você atravessa a ponte depois de Guaíra E tá aqui 5, 6, 7 km E já tá aqui a entrada do Paraguai A rodovia tá excelente aqui Bem reformadinha o asfalto A próxima cidade é Mundo Novo Véu Dourado Dourados e vamos indo pro sentido Campo Grande aqui, meus amigos Tu, 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 tu Deixa nos comentários aí se a rodovia tá parecida com a nossa lá Como vocês sabem, eu já fui caminhoneiro no Brasil por 6 anos e meio Então eu já tinha carteira de caminhão Só que tava vencida Aí o Bruno vai tá passando a parte que eu e a Ana foi lá pra renovar Tem que fazer vários exames, vai tá aí nos vídeos seguintes agora E o Paulão tá habilitado no Brasil pra caminhão Sempre fui Só que tinha que fazer o teste, o exame toxicológico E a foto e o exame de vista Vocês vão tá vendo, tá tudo aí no vídeo agora, na seguinte, tá? E depois nós continuamos o vídeo aí Meus amigos, como vocês sabem, eu sempre fui caminhoneiro no Brasil Só que eu fui embora pra lá, minha carteira tá vencida Estou renovando a minha carteira de caminhão no Brasil Aqui a gente veio fazer agora digitais e assinei E a foto É, e a foto Agora eu vou lá no laboratório fazer o exame de, como é que é, toxicológico Toque psicológico Tá bom? Então acompanha nós aí E depois, por último, o de vista Por último de vista e daí eu tô pegando a minha carteira de caminhão de volta no Brasil Acompanha com nós aí E aí, amor? Preparado? Eu escolhi pra tirar os pelos do cabelo, da perna ou da onde? Do braço, tá? Do braço, eu vou tirar, tá? Porque aqui tem que tá sobrando E ainda mais que tá inverno, não usa calção Já faz na perna E logo sobe, de logo, né? Aham Aí, gente, já tá tudo preparado os documentos dele Esse aqui eu só vou pedir pra você aloear no chão Pode colocar no chão que eu vou colocar por baixo dela, tá? Pior que é verdade E só com esse de baixo Tá, tá? Passando de... Isso, uns 3, 4 dias Você quer levar no programa? Isso é tão pronto Ah, eu quero que deu geral pra Maria Fernanda Ó, meus amigos Então, lá no Detran de manhã Não paguei nada E aqui foi 125, Ana? Foi 125, mas ele não pagou nada Porque a gente já tinha pago aqui, amor Ah, é? Mas você lembra, Tati, pra falar pra galera? Ah, saiu... Ó, não é barato Saiu pra renovar com tudo Mais de mil reais Mais de mil reais Aí aqui saiu agora 125 125, nossa, tá bom? Isso Então, fica aí Ó, meus amigos Eu tô aqui no Andrei Maroso Encontrei seguidores aqui, ó É... Seu nome? Sheila Sheila é do agro Eu fui criado na roça, Sheila Eu amo a agricultura Tamo junto E... Você vê os videozinhos lá? Com certeza Todos Todos, todos Mas então você sabe da brincadeira da foto do Bruno? Eu sei Então fala pra ele caprichar aí Que tá vendo aí, ó Capricha aí, Bruno Vamos lá, Brunão Capricha na cena Capricha na foto, Bruno Vai, a foto A foto Amiga, a gente vai parar aqui pra ir no banheiro No posto De caminhoneiro no Brasil E o posto O Tio Sam Tá caminhão usado Olha que bonito Olha que lindo os caminhões aí, galera Ó, tudo diferente Pra mim é tudo diferente, né? Pra quem mora aqui não é diferente, mas A gente é acostumado com as naves lá dos Estados Unidos, né? Tô gravando já, ó Beleza? Firme? Só ouro? Tô vendo o pessoal mesmo agora Tomando um chimarrãozinho aí Tomando um chimarrão Olha aí que tá, satiscação Aí, ó Oi Segura aí Só pensa Tô ótimo aí, o senhor Tá, meu bem, graças a Deus Só ouro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Me vai encontrar Tu, veja só, cara Vocês tão no grão aí? Aham Tô me esperando a troca de nota aqui Vocês vão ir pra longe, não? Vamos pro passo fundo, ó Tô me esperando Não, nós carregamos aqui em Carapó Ah, tá perto Carregamos o óculos 100km? Não, eu tô perdido Não, dá mais Dá mais, dá 130kmhs Ó, meus amigos Vou deixar eu apresentar os caminhoneiros aqui, ó Seu nome? Vilmar Mais conhecido como Teta Teta, Teta E o seu nome? O meu é Marcelino Marcelino? Aham Que a ré é grosso Grosso? Grosso Vocês moram aonde? Eu sou de São Miguel da Santa Catarina E eu moro em Junílio Cerqueira Santa Catarina Santa Catarina também, ó E temos aí, conhecemos pessoalmente Humildade do homem, cara Fica que caminhão que você anda? É uma carreta? É um FH, nove eixo FH? O meu é um Mercedão Mercedão, mais um 51 Tudo de trem? Nove, nove eixo É do nome eixo Tá vendo, galera? Os caras mandam a bala aí Ó, vocês sabem da brincadeira da foto do Bruno? Vamos fazer a foto? É, o Bruno faz uma foto e ele muda lá no vídeo Aham Depois nós mais fez Vamos lá, Bruno Capricha na foto dos meninos, hein? Vai lá A foto, a foto! Ó, você falou que ganhou 3 mil no... Ele ganhou Foi você? É Conta pra galera aí, pra vocês aí Do Alô Patrão Ele pegou o número premiado E ganhou 3 pau, né? Uhum Então é verdade Vocês correm, né? O cara também não ganha o caminhão Mas ganhou num premiado, né? E vamos comprar Uma dessa aqui, ó Ó, quem sabe? Já pensou nós entregando aí? Eu vou entregar pessoalmente, hein? Ó os caminhãozão do Brasil Ó os caminhãozão do Brasil, meus amigos Olha aí Esse é o 9 eixo, né? É igual que você tá? Não, vamos no 9 eixo É, vamos lá Vamos no 10 rapidinho lá 9 eixo é esse aí, ó Esse aí é o curto que nós falamos 9 eixo curto Ah, o seu é mais... Ah, o seu é 30, quanto metro? 25 e 40 Ah, é compridão pra caramba Comprido, com dólar Ah É maior Ó, meus amigos Vou mostrar o caminhão dos dois Primeiro, vou mostrar o do menino aqui Olha que caminhãozão, galera Olha aqui Que ano que é? Esse é 2020 2020, é novão, cara O meu é 18 lá, ó Não, mas ó, tá vendo? Os acabamentos aqui no Brasil, cara Esses acabamentos Sabia que não tem tapeçaria que faz assim lá, cara? Não tem Não tem Olha pra vocês verem que cuidado, cara Olha pra vocês verem Ele nem sabia que eu ia vir gravar, cara O caminhão bem cuidadinho Curtindo, né? Show de ó Anda só de pé no chão Olha aí, ó Você deixa o sapato aqui, né? Sim, sapato Tá vendo? Então, bem cuidado mesmo Parabéns Tem o Rádio PX Tem o Rádio PX Agora deixa eu mostrar pra quem não entende o que é dólar, né? Vamos lá mostrar pra galera E vocês tem cozinha? É, em cozinha e geladeira Só que como eu e eles se troquemos de caminhão Que eu tava no mercedão Temos desligado Tem que botar a instalação nova Vocês é da mesma empresa? Sim Ah, tá da mesma Ah, ah Dole é isso aqui Isso aqui, galera? Pra quem não entende Ele desengata essa carreta Desengata essa e fica só, né? Esse é o tal do dole que a galera fala Tem empresas que nós vai descarregar Que eles têm que nós só chegar com essa parte Daí nós destrela daqui Deixa no chão Daí descarrega essa Bota pra um lado Vem Vem primeiro Pega esse pedaço da estrela Deixa pra um lado Volta pro cavalo Pega e vai descarregar Depois também engata Uma trabalheira Uma trabalheira Chuva, sol, madrugada Trabalheira Porta de São Francisco Abung Quem conhece Direto tem que fazer isso aí lá E você vê que eu nos Estados Unidos Só eu mexo na lona Nem que a gente Se a gente quer pagar chapa Não tem chapa Aqui vocês mexem na lona também Ou vocês dão troquinho pra alguém assim Não, não Aqui nos lugares Só vocês mesmo Só a área e puxa Ah tá, é fácil Não precisa tirar Jogar no chão Ah, entendi Entendi Você só joga ela pra lá E depois Porque eu falei com o Bruno Garcia Que ele faz vídeo no YouTube Na verdura Aqueles meninos Que quer um monte de corda Mas daí ele Não, mas ele paga os meninos Sempre onde vai Eu também já puxei isso Daí os caras São treinados Isso, ele dá uns troquinhos lá, né Aqui no Brasil tem isso Mas no meu caso Lá eu que se ferro Jogando no chão Na neve Dobrando Vamos mostrar o seu Vamos mostrar o seu ali Rapidinho só pra ver Mas é uns caminhãozão Também, cara O nosso É claro que o nosso O nosso O nosso tem mais espaço, né Mas não deixa também Desejar, não É um baita de um caminhão Olha, ele fez filho Ah, é, lá pode ter, né É verdade Lá pode ter os bicudos Olha, bem cuidado também, ó Tá vendo? E você pegou agora, você trocou de caminhão? Sim Olha aí Olha aí o acabamento, cara Olha, tem as cortininhas Igual eu tô falando É bem mais Bem cuidado que o nó Só anda de pé no chão aí, né O sapato fica aqui, ó Fica embaixo Olha aí, o chimarrãozinho O melhor time O melhor time do Brasil tá aqui Aí, o Ita É o Grêmio É o Grêmio Quando eu trabalhava de caminhão Fiquei no Toco lá uma vez E não sei se foi Caxia do Sul E eu fui ver um jogo do Inter lá Fui ver um jogo do Inter no estádio lá Muito gostoso Então tá aí os caminhãozão Vamos ter o mesmo dos dois É o mesmo, né E manter limpo aqui não tem como Não é verdade? Essa terra vermelha, né Não tem Não tem, cara Dá até dó, cara Porque é uma terra vermelha É Galera, não dá nem tempo Paulo no banheiro Não dá nem tempo Deu mijar no banheiro Olha aí a galera aí Vão? Vão, Paulo Caminhoneiro Caminhoneiro Só 25 metros Sufredor Sufredor Seu nome? Paulo César Paulo César Meu nome é pra você César É, aí ó O meu é Lucas Cordeiro Lucas Cordeiro Vê os videozinhos lá Oxe Que herói, né É isso aí Rocha o bambu De cascavel Paraná Cascavel Você? Cascavel também Só ouro Vamos trocar Acho que a Paula vai comigo Quem vai comigo agora? Hã? Falei Falei que vão ver o pareio que tinha É, olha lá o Chico É o Chiquinho Olha lá o monte, Fábio Olha lá Olha aí, meus amigos Deixa eu dar o zoom no macaque Não, ele corre Não, ele não vê ele Ali Sagui Sagui que fala Não sei Ele é do pequenininho, né Olha lá Olha lá, meus amigos Que top, né César, isso que atrai de comida aí Olha aí, cara Que natureza pura Amigo, estamos na rota 163 Chegando em Eldorado Olha, o caminhão quebrou Não tem acostamento na rodovia Detalhe, rodovia pedagiada Então quando é pedagiada Esse guincho vai guinchar ele E não vai pagar nada Só que é o transtorno que dá Ficamos parados uns 20 minutos Porque tá fechado um lado da pista Olha aí Vai guinchar o bichão, ó Tá vendo? Aí é a hora ruim do caminhoneiro, galera Que gasta com manutenção Pra não gastar na rodovia, né Igual o Paulo fala BR diz pra quem mora nos Estados Unidos Aí, ó Gasta com mecânica Na onde você mora Pra não ficar quebrado no meio da rodovia, né Aqui, ó Vou aproveitar e mostrar pra vocês Aqui é sem terra É os barraquinhos sem terra, galera Fica aí, ó Parado no meio da Na beira da rodovia Ver se ganha terra do governo Olha aí Cada um desse barraquinho Ganha uma cesta básica no mês E se eu não me engano Mais um dinheirinho ainda Olha aí Que sofre em mim Que tristeza, na verdade, né Olha aí É, meus amigos aqui Indo de Guaíra pra lá Vão pegar quatro pedágios Só esse pedágio aqui Eu acho, se eu não me engano Dá 24 reais Então a rodovia tá boa Mas tem pedágio Pagando no cartão de débito ali Tá vendo? Esse já é o segundo Que eu vou passar aqui Tô com o eixo levantado Então eu vou pagar só dois eixos Meu caminhão tem três eixos, né Tô com um levantado Paga dois Beleza? Aí, meus amigos Aqui é na Veraíra Eu carregava demais aqui, ó Esse figurino que chamava Bertin Aí a JBS veio e comprou Carregava aqui direto Tipo uma vez por mês Eu vinha carregar caminhão aqui De boi, galera Olha aí Carne, né Na verdade, aí, ó Aqui fica os bois lá Na hora de entrar pro abate Daqui sai carga Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro Quanto quanto é canto aí, meus amigos E olha o asfalto Pedagiado Não tem acostamento Não tem nada, galera Se precisar de uma emergência aí Se estiver chovendo Saia e barro Mas, amigo Aqui Você no Mato Grosso do Sul Tem duas cidades Que tem esse trevo bonito Aqui das araras Vou até baixar o vidro Aqui é na Veraí Tá vendo? Olha que lindo As araras E em Carapó Também tem esse trevo Assim com as araras Aqui tem muita arara Na natureza, galera Na natureza solta Muito bonita aqui, viu Natureza pura aqui Pra quem não sabe Aqui em Mato Grosso do Sul Que fica bonito Jardim Aquela cidade turística Lá que vem gente Do mundo inteiro Visitar Pra saber onde a comida é boa Vocês vêem onde tem Bastante caminhão parado Aqui no Brasil A gente já conhece Restaurante Inclusive é de uns amigos Nossa, assim Meio longe Mas é amigo nosso Amigo dos amigos Amigo dos amigos Mas olha aí A quantia de caminhão, Ana Olha a quantia De caminhão parado Aqui a comida é feita No fogão além, né? No fogão além, cara A Ana já tá pondo Até o sapato ali, ó Vamos bater um rangão aqui Meus amigos Bater um rango aqui Esperto aqui Vou mostrar pra vocês O fogão além Que comida boa aqui Meus amigos Meus amigos Agora eu vou mostrar pra vocês O que melhor tem de no Brasil Né, Fábio? O que tem de melhor no Brasil Comida no fogão além Olha que maravilha Você observa isso aqui E tem churrasco lá, ó Tem a salada aqui Não Que delícia, Fábio Tem feijoada Tem arroz e feijoada também Tem torre Quer ver? Eu acho que tem torresmo aí, hein? Meus amigos Que comidinha boa Vai vendo Batata doce Giló, galera Isso aqui é giló Nossa, Fábio Hoje eu saio do meu regime, Fábio E ali tem churrasco ainda, ó Estão de parabéns Ó, meus amigos Estão de parabéns Banheiro bem limpinho, ó Olha aí Banheiro bem cuidado, cara Tá vendo? Olha aí Rapaz Banheiro bem limpinho aqui, ó Aí, meus amigos Almoçamos Barriguinha cheia Fui no banheiro Mostrei o banheiro aí pra vocês Um banheiro bem organizadinho Deixa eu falar o nome do poço Olha aí, aqui, galera Três eixos na carreta Três eixos Nove eixos Vai vendo Aqui leva, eu acho que leva Uns cinquenta mil quilos aqui, galera O nome do poço Deixa eu ver o nome do poço Pra te mostrar aqui Meus amigos, ó Eu recomendo, hein? O nome do poço é Nova geração Comida boa Comida mineira, ó Eu recomendo Quem quiser passar a comer aqui Banheiro limpinho Beleza? Então vamos lá A pole vai comigo agora dormindo A Ana vai levar o carro da pole Quarta-feira agora Quarta-feira vai ser o sorteio Do carro da pole Quarta-feira, tá bom? Então fiquem ligados Que quarta-feira Você pode ser dono desse carro E da Saveira Já tá encerrado as inscrições Não tem mais Agora é o caminhão, meu Então quem quiser Tá o QR Code aqui, ó Tá vendo? Me segue no Instagram O Bruno não vai deixar Vamos participar, meus amigos É como eu sempre brinco Só ganha quem participa Olha aí Olha que coisa linda, meus amigos Ergui o eixo pra não pagar pedágio Tamo vazio, né? Cara Pensa num caminhão gostoso Dirigir, cara 2013 Motor feito agora Novinho, novinho Motor zero Zero bala Ó como é que é o Brasilzão, meus amigos Olha lá Bitrem com bitrem Apodando a onda num bote Olha aí Pra vocês verem que loucura Loucura, loucura, loucura Quase deu de frente Com outro caminhão, meus amigos E olha aí Não tem acostamento Maior perigo, meus amigos É muito perigoso Atrás de mim aqui tá uma fila, cara Uma fila Porque os caminhões carregados Ficam muito lentos na subida Aí viemos Agora deu pista dupla Atenção, criançada Vamos fazer agora, criançada Levantem-se Do sofá, criançada Agora é a hora do show Atenção Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau Mais um, mais um, mais um Meus amigos Tá vazio, tá vazio Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Paulão tá passando Todo mundo, meus amigos Será que anda o volvinho? Será que anda o volvinho de vocês, meus amigos? Mais um, mais um, mais um Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Paulão tá no Mato Grosso do Sul, meus amigos Próximo de Carapó Cidade chamada Carapó Olha aí, meus amigos Aqui já começa a ver os busão de linha, ó Tá vendo? Aqui o outro trevo que eu falei que tem as araras É Naveraí e Carapó, cara Olha aí que lindo Olha que bonito, cara Olha Por que que tem essas aves aí? Porque aqui tem mesmo na natureza, cara Aqui é normal ter na natureza Lindo aqui, aqui já faz parte do Pantanal daqui pra frente, meus amigos Estamos na cidade de Dourados Caminhãozado, ó Bate terra, olha o poeirão Olha o poeirão Tá vendo? Tem uma cooperativa aí atrás, ó É uma usina, né? Na verdade é um porto seco, eu acho É um porto seco A fila, a fila Será que tem fila ou não? Será que tem fila? Caminhão tudo de carcaça De pneu, olha aí Olha pra vocês aí, meus amigos O que que vai fazer com isso? Eu não sei não, viu? Olha Ele tá doido, meus amigos Meus amigos, acabei de pagar o pedágio aqui Seguidor Seguidor aqui, ó Valeu, abraço Seguidor, galera Seguidor do Faulandinho Por onde nós vamos aí Só tá buzinaço, galera A galera tudo conhecendo nós aí Muito agradecido, viu? Muito agradecido mesmo Faltando 50 quilômetros pra chegar em Campo Grande Tava um trânsito tudo parado Olha o que que aconteceu Caçando, ó Derramou, é pedrinha Tipo areia, ó Olha lá Olha a carga dele Ah, pô Ele só perdeu a carretinha de trás Olha aí, pô Olha só, tombou Meu Deus Ah, ele perdeu Saiu do... Isso que eu tô falando Perdeu só uma carretinha Olha Seguidor do canal Ele ficou rindo, né? É, seguidor Agora vamos mostrar o trânsito que tá parado agora Olha aqui, ó Era a gente que tava parado do lado de lá É Agora é o lado de cá que tá parado Ficou meia hora parado ali Agora a galera é a vez deles aí, ó Agora é a vez desses daqui, ó Olha aí, parou tudo no transporte, ó Olha, só caminhão Só caminhão Tchau, tchau, tiquitita Tchau, tchau, tiquitita Tchau, tchau, tchau Olha, só caminhão, pô Olha só Caminhão e busdão Caminhão e busdão Olha Gente do céu Fala que eles só tem caminhão, mas olha aí Olha lá E meia dúzia de carrinho Olha lá Perdeu de vista E olha que acabou de liberar a gente, hein É Meu Olha Acabou de fechar aqui pra eles A gente liberou agora Bonito de ver Olha só Eu acho que eu nem vou gravar até o fim da fila Que tá longo Vocês entenderam o recado aí, né, galera? Tá cumprido Meus amigos Chegamos na casa do Edmilson e da Amanda Amigos nossos Que nós vamos ficar hospedados aqui Eles estão organizando o encontrinho Sábado O Bruno vai deixar o endereço aqui Sábado vai ter um encontrinho Agora eu vou mostrar a casa deles pra vocês Que coisa linda, meus amigos Olha aí O leão na entrada Deixa eu fazer um tour rapidinho aqui Fazer um tour rapidinho pra vocês aqui Vamos lá Olha Olha que casa, meus amigos Olha que sonho de casa Olha os detalhes Tem um cinema aqui Olha Um cinema Olha aí Que casa linda Isso aqui é pra nós Elas estão esperando nós Ô Leandro Brim, 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 brim Aqui, ó Olha Pessoal Você lembra quando eu falei pra vocês Porque quando eu falei pra vocês pedirem dinheiro Era pra eles Aí, ó Tá errado Não tava errado Bonita a casa, né, Leandro? Casa de patrão Olha lá os coqueiros que eu puxo aí, ó Os coqueiros que eu puxo Ele comprou também, ó Tá aí Ó, meus amigos Estamos todos aqui na casa da Amanda E do Edmilson Com cafezão aqui, top E vamos passar Pessoal da casa do LED, hein Melhor iluminação Deixa aí, Bruno Deixa aí a casa do LED, aí Vai ser o encontrinho aqui Que eles estão organizando pra nós Sábado agora Vamos fazer a foto do Bruno, hein Vamos lá A foto, Bruno A foto Ó, galera Olha o brinquedinho do Neto Que ele comprou lá no Walmart Nos Estados Unidos, ó Um dinossauro, né, Neto E morde o dedo, ó Ó É brabo, rapaz, é brabo É filhote, hein Imagina o grande, né, Neto Pisca Ó Olha a cozinha deles, galera Que lindo Olha a churrasqueira Olha a detalhe da churrasqueira Ó Olha pra vocês verem Piscina Acabamos de tomar café Agora eu vou mostrar a casa deles Lá em cima agora Vamos lá comigo fazer um tour Olha, meus amigos A gente tava lá embaixo Ali assado Deixa eu mostrar a sala de jogos aqui, Leandro Sala de jogos do Neto Aqui, ó Ó Brinca Brinca Agora aqui são mais três quartos Vou mostrar rapidinho Mais um quarto Com banheiro Uma suíte Todos tem banheiro, né, Neto? Todos Todos tem Então são quatro quartos Com quatro banheiros Aqui, ó o quarto da Fernanda Ali que ela tá mostrando o lustre dela Olha que lindo Borboleta Ó, e aqui dá de frente pra casa Dá de acesso pra rua A sacadinha Ah, tem a sacadinha? Tem Ah Mas todos tem Ou só esse? Vai de fora a fora Ah, vai de fora a fora Olha que top, cara Que legal Ah, tem um espelho lá Que legal Olha a minha moto Você vai lá Olha a motinha dela Meus amigos Estamos aqui na casa dos amigos nossos A gente vai ficar aqui até no dia do encontrinho E espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Amanhã tem mais vídeo pra vocês Paulão tá mais de quatro anos fazendo vídeo todos os dias pra vocês Com alegria Beleza? Vou tá arrumando umas coisinhas no caminhão Vou levantar a moral desse caminhão pra vocês O caminhão tá lindo, cara Lindo, gostosinho Vim de lá pra cá dirigindo Macio Vou fazer toda a estofaria dentro Vou arrumar um monte de coisinha nele Pra entregar Pessoa que ganhar vai só pegar e rochar o bambu Tá bom, meus amigos? Então fica com Deus Dê joinha Inscreva no canal Vídeo todos os dias pra vocês Fica com Deus, galera Amanhã tem mais na velha mexicana Fui Vídeo todos os dias pra vocês Vídeo todos os dias pra vocês